Boa tarde galera, meu nome é Germano, atualmente eu moro aqui em Brasília e eu vou contar um pouco da minha história, da minha trajetória nesse mundo dos concursos aí. Tudo começou depois que eu terminei a minha faculdade e eu resolvi estudar para os concursos, comecei a estudar em casa e a princípio os resultados não foram muito bons. Tive várias sacaças, por outras vezes fiquei batendo sempre lá na trave, então eu resolvi fazer algo diferente do que eu já vinha fazendo, que era estudar em casa sozinho e eu me matriculei no acerto de concurso. Apesar de todas as dificuldades, de ter que conciliar uma rotina de trabalho, estudo, o resultado acabou sendo muito melhor do que eu esperava. Eu fiquei em primeiro lugar num universo de aproximadamente 30 mil inscritos e a partir daí eu continuei sempre estudando. Logo depois do concurso da UFBA, eu ganhei uma bolsa das sete concursos para o concurso do INSS, onde eu fui aprovado e nomeado também. Passei pouco tempo lá no INSS e depois eu vim parar aqui em Brasília, onde eu tomei posse no concurso da Embratur. Para o cargo de economista, onde eu to até hoje. Então, o que eu posso falar para vocês é que nunca desistam dos seus objetivos e desejar boa sorte a todos aí. Um abraço.